Tudo bom, pessoal? Hoje vamos falar sobre uma história pessoal, mas eu acho que é importante vocês saberem pra gente, sei lá, de repente pensar aí em algumas coisas que andam acontecendo, né? Então vamos lá, vamos contar aqui pra vocês. Há umas três semanas atrás, eu tive lá na minha casa um amigo meu que veio, nós fomos conversar, ele queria que eu desse uma olhada nos documentos dele, documentos pessoais que ele tinha mandado traduzir, e aí a gente foi conversando, batendo papo, tava ele, esposa e tudo mais, ele comentou que aqui nos Estados Unidos é muito comum as pessoas que chegam começarem a engordar porque a comida é totalmente diferente, né? E o organismo acaba reagindo de forma diferente. Então eles começaram a ganhar um pouco de peso, eles me perguntaram se eu conhecia algum tipo de nutricionista, algum tipo de pessoa que fazia esse tipo de tratamento. Eu não conheço, né? Mas a gente começou a conversar, eu falei, poxa, eu na época que eu cheguei eu engordei um pouco, depois eu emagreci, perdi peso, mantive esse peso. E a conversa foi essa, até que ele falou, ah, vou procurar um profissional, isso, aquilo. Eu falei, pô, bacana, eu acho que pode ser legal. Por quê? Em agosto, agora, agosto desse ano, o Rafa saiu de férias. E esse período que o Rafa ficou de férias, eu tirava aí duas horas do meu dia pra poder curtir um pouquinho essas férias dele com ele, né? A gente já não faz viagem, assim, de relaxar, de passear, há muito tempo. Geralmente as viagens que eu faço, e o Rafa vai sempre comigo, são viagens de trabalho, onde eu vou pra um lugar, ficamos no hotel, eu vou pro trabalho, o Rafa fica ali, vai pra piscina, curte, passeia. Então, quer dizer, não é aquela viagem de, ah, vamos curtir junto, né? Então eu queria aproveitar essas férias dele com ele. Pelo menos uma hora, às vezes duas por dia. A gente ia no cinema, teatro, museu, que ele adora ir museu, ia ver carro, ia passear. Então isso foi. Do final de maio até o começo de agosto. E nisso, obviamente, né, você acaba indo pra esses lugares, você acaba, chega no cinema, você come ali alguma coisa, você sai pra jantar num restaurante diferente, você come algo diferente. Então eu acabei engordando aí quatro quilos nesse período, tá? Nada demais. Quatro quilos, se eu travar a boca aí por, sei lá, duas semanas, eu chego. Mas eu falei, ó, pô, não, eu quero... Vou começar a comer direitinho, vou começar a fazer uma alimentação melhor e vou tentar, pelo menos durante a semana, fazer uma alimentação melhor. Sem hipocrisia, tá? Sem nenhuma hipocrisia. Por quê? Eu adoro mousse de maracujá. Eu adoro, eu odeio esse tipo de coisa. Mas sem hipocrisia nenhuma, porque eu adoro mousse de maracujá, adoro pudim de leite, adoro flã de coco, enfim. Eu não tenho essas pirações de que, ah, não, eu não posso comer. Não, se eu tiver com vontade, eu vou comer, tá? No final de semana, adoro comer churrasco, feijoada, não tenho pirações, tá? Bacana. Falei, ah, vou procurar um nutricionista. E aí, a primeira pessoa que veio na minha cabeça pra pensar em me ajudar nisso daí foi o Daniel Bueno, que é irmão do falecido coach Bueno, que foi um dos caras mais referências que tiveram nessa questão brasileira. E o Dani é meu irmão, ele não é meu amigo, ele é meu irmão. Dani, se você estiver vendo o vídeo, abração pra vocês aí. E eu falei, ah, quer saber, eu não vou encher o saco do Dani por causa desse tipo de coisa. Ele trabalha com um atleta de alta performance, né? Eu falei, na hora que eu falar pra ele, olha, não, para, relaxa, não é isso que eu quero. Falei, eu vou procurar alguém aí, pegar um nutre brasileiro e tudo certo. Aí eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas, né? Perguntei indicação, me indicaram cinco nutricionistas aí, cinco pessoas que fazem esse tipo de trabalho, dois homens e três mulheres. E eu olhei, fui olhar o trabalho deles, fui olhar no Instagram e falei, ah, bacana, eu vou entrar em contato. E ali no Instagram tem o contato deles, cliquei ali. Eu vou falar o nome de um que eu vejo o trabalho dele, muito legal, tá? E eu achei de todos eles, eu achei o mais honesto. Que é o Guto, é Guto alguma coisa, não sei o sobrenome dele, não lembro o sobrenome dele, vejo o Instagram dele de vez em quando, ele posta umas coisas lá que são engraçadas, são legais. Então, parabéns pelo trabalho dele. E eu achei o mais honesto, porque na hora que você clica ali, ele pede algumas informações suas, assim, três, quatro, super rápido. E no próprio Instagram ele já diz pra você, olha, o meu plano é esse aqui, ó, tá? Ele manda ali. Na hora, meu plano é esse aqui. Custa 90 e, sei lá, acho que 97, você parcela em 12 vezes, você vai ver o vídeo e eu vou fazer o desafio treinando e ponto. Não é o que eu quero, tá? Mas eu achei o mais honesto. Por quê? Eu olhei, bati o olho, falei assim, para! Primeiro, não é um profissional de 97 reais que vai me fazer um vídeo que vai resolver o que eu quero. O que eu quero? O que eu buscava, né? Não busco mais. Mas o que eu buscava? Conversar com o Nutri, pegar e falar assim, olha, eu quero voltar 4 quilos. Sem fechar a boca, sem passar fome, sem nada, tá? Eu gosto de tomar whisky de final de semana, não vou parar. Então, assim, durante a semana, o que eu posso fazer para ter uma redução de peso e comer melhor? O que eu posso fazer? Ah, em vez de comer um arroz branco, você come um arroz integral. Ou você fazer isso, você faz... Monta aí umas opções que eu posso fazer, ponto. Não quero treinar, não quero ser maromba, não quero ser fortão, não quero ficar trincado. Não preciso. Eu trabalho todo dia com levantamento de caneta, né? Não preciso fazer uma hora de academia todos os dias para isso. Eu preciso exercitar meu cérebro, que é o que as pessoas pagam para ter acesso. Nada além disso, ok? E eu estou feliz com o meu corpo, com o meu peso, com a latinha que Deus me deu, é o que temos, mas eu não tenho problema com isso. Eu só queria uma alimentação melhor, com 48 anos, né? Tenho um filho de 17, quase 17. Então, eu estou pensando em ter uma melhora. E não quero desempenho, tá? Não quero ser triatleta. Bacana. Gostei do que ele colocou. Olhei e falei, não, é o que eu quero. Muito obrigado. Não é isso que eu busco. Beleza. E eu entrei em contato com os outros quatro. Aí começa essa história. Não vou falar o nome deles, tá? O primeiro homem que eu conversei, depois eu falo das mulheres. O primeiro homem que eu conversei, ele é atleta, atleta mesmo. Top. Muito top. E na hora que eu comecei a conversa com ele, eu lembrei do Tiago Santisteban, tá? O Tiago também é meu irmão. Ou seja, se eu quisesse ter alguma coisa de alto desempenho, ficar forte, e eu ligava pro Tiago Santisteban. Não precisava procurar um nutricionista. Eu ligava pro Tiagão e falava, Tiagão, cara, quero ficar maromba, tá? Eu tenho certeza que o Tiagão ia falar, vem cá, você vai ficar o mais maromba do mundo, tá? Eu tenho muita amizade com o Tiagão. Não era o que eu queria. Eu queria um negócio tranquilo, né? Até porque se eu falasse isso pro Tiagão, ele ia dar risada na minha cara por uns 30 dias antes de me passar uma dieta. Ele ia falar, cara, para de ser frango, vou te passar um negócio legal. Não era o objetivo. Então eu falei, cara, obrigado também, não é o que eu quero. Aí eu conversei, mandei mensagem imediatamente, simultaneamente, pras três nutricionistas mulheres, tá? Aí o que aconteceu? Duas foram, na verdade uma, né? Foi de 0 a 10, menos 15. Porque na hora que você entra no contato, ela começa ali a, nossa, umas conversas com, putz, você via que ela estava muito preocupada em saber a composição química, talvez até nucleica, da comida que eu estava comendo. Não sei. Ah, não, porque o que você está comendo, eu preciso que você tire foto dos rótulos e da composição para ver se aquilo, então eu falei, putz, meu Deus, eu acordo às seis da manhã, eu trabalho, eu chego, de manhã eu acordo, escovo o dente, enquanto eu estou me trocando, eu estou ouvindo as notícias do dia, para não chegar, se alguém vier conversar comigo durante o dia, ô Daniel, você não viu isso? Não, cara, isso é muito importante. Começou a terceira guerra mundial, eu estou lá, tomando meu café da manhã, tranquilo, e mísseis voando, e eu não estou nem sabendo o que está acontecendo, então eu vou ver as notícias, aí eu vou, como alguma coisa rapidinha, eu entro no carro, eu venho para o escritório, às vezes eu trabalho no escritório aqui, às vezes eu trabalho no escritório de Passadena, mas um ou outro, tanto um quanto o outro, fica de, esse aqui fica a 30 minutos da minha casa, e o escritório de Passadena, fica a 45, 50 minutos da minha casa, então às vezes eu gravo no carro por causa disso, eu gravo vídeos no carro, então eu não tenho tempo, mas eu vou ficar lendo o rótulo, para, não vou, eu descartei, e aí eu conversei com outras duas moças, e as duas são muito parecidas, assim, de forma de trabalho, e eu vou contar delas para vocês, para vocês refletirem sobre isso, e não, esse vídeo aqui não é sobre a questão de nutrição, é sobre a postura profissional, sobre como nós estamos, e eu não estou nem criticando a postura profissional deles, tanto que eu não vou nem falar o nome deles, delas, ou deles todos, aqui é para a gente questionar realmente, o tipo de profissional, que às vezes a gente busca, e a gente sente lá, fala, pô, não é isso, não é isso que eu quero, não é esse perfil que eu espero, não é essa pessoa que eu quero me aconselhando, porque você vai se tornar, necessariamente, o resultado, daquelas pessoas que estão te aconselhando, se você pegar Bill Gates, para te aconselhar, e pegar o Zequinha da Silva, para te aconselhar, o resultado vai ser diferente, tá, então, é mais ou menos isso, que eu quero chegar lá para vocês entenderem, aí eu conversei com essas duas moças, e a primeira coisa, na hora que eu mandei mensagem ali, no Instagram, a primeira coisa que me chamou a atenção, é que quem responde você, não são elas, são assessorias das assessorias das assessorias delas, e as pessoas estão ali dispostas a vender, tá, ela não quer saber de você, não está nem aí com você, tá, e ela quer vender, e a realidade é essa, aí, uma coisa que me chamou a atenção, nessas duas, as tais das vendedoras, a primeira coisa que ela faz, é falar, se você quiser contatar as doutoras, você precisa, isso, aquilo, 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 custa tanto, eu falei, ok, não tem problema, eu sou uma pessoa que sou totalmente a favor disso, você quer conversar com um profissional, você paga pela hora do profissional, se o profissional não está te cobrando a hora dele, ele não gastou dinheiro para ter aquele conhecimento, para saber te orientar, então fique esperto com isso, tá, ou ele está barganhando por cliente, ou ele está ciscando por cliente, eu sou a favor de cobrar, porque eu paguei para ter a informação, e eu paguei muito caro para ter informação, então eu acho que é justo, pelo menos um valor simbólico, não necessariamente, vou cobrar um milhão de dólares, porque meu conhecimento, não, pelo menos um valor simbólico, para que você justifique aquele investimento todo que você fez, na sua cultura, na sua carreira, na sua profissão, e na sua atualização, tudo isso tem um preço muito caro, falei, bacana, vamos lá, fechou, mas você pode passar por um mês, dois meses, ou três meses, o valor muda, porque não sei o que, as duas iguais, falei, legal, faz o seguinte, eu vou pagar três meses, só que já vamos dar sequência, porque eu quero começar essa semana, isso, já tinha, o primeiro contato que eu fiz foi há três semanas atrás, nisso que eu estou falando agora, que com essas duas, foi semana passada, eu falei, eu quero começar já, ah não, mas é que se você pagar um mês, é X, se você pagar dois meses, é Y, quanto que é três meses, vamos fazer três meses, porque se desse resultado em três meses, estou feliz, a gente mantém, vamos embora, vamos trocando cardápio, vamos mudando, dieta, beleza, não, então está bom, paguei três meses para uma, três meses para outra, e aí o que aconteceu, aí veio, na hora que você paga, aí ela manda para você um formulário, eu odeio formulário, as pessoas que conversam comigo, aqui no escritório, a gente manda um formulário, mas assim, é formulário, bobo, simples, só para eu ter ideia de quem é a pessoa com quem eu estou conversando, porque se não, abre a tela da minha reunião, ou eu me encontro com a pessoa, eu não tenho ideia do que é, eu falo, e aí, o que você faz, para optimizar, a pessoa está conversando comigo, uma hora, 40 minutos, 50 minutos, se eu tiver um formuláriozinho ali já preenchido, para eu saber o que ele faz, com o que ele trabalha, quanto tempo faz, se ele é casado, se tem filhos, está perfeito, é só para eu ter um desenho na minha cabeça, eu não tenho um formulário ali, qual é o seu tipo sanguíneo, qual é a sua altura, qual é o, enfim, mas enfim, mandaram os formulários, e as duas usam o mesmo sistema, ou seja, tem alguém que criou um app, que está vendendo para esses nutricionistas, ok, tudo certo, nada de errado com isso, mas 200 perguntas, gente, que, eu não tenho tanto tempo assim, mas, desde que era o meu tempo a fazer, porque eu estava realmente disposto a fazer esse tipo de situação, bacana, continuamos ali, preenchi, aí, as vendedoras, entram em contato, e falam assim, contato e falam assim, olha, aí você manda um oi para a doutora, só para ela responder, aí eu fiquei pensando aqui comigo, eu falei assim, caramba, eu, quando converso com um cliente meu, e quem já teve conversa comigo, pode dizer aqui embaixo, a primeira coisa que eu falo é, por favor, não me chame de senhor e nem doutor, por quê? Porque eu não tenho doutorado? Não, não é, eu tenho, tá, mas, e porque o advogado não pode ser chamado doutor? Não, pode, deve, inclusive, é um decreto da época de D. Pedro II, de D. Pedro, inclusive, que tratava médicos e advogados com título de doutor, mas, não faço a menor questão, mesmo que eu não tivesse doutorado, mesmo que eu não tivesse todos os cursos que eu tenho, mesmo, eu não faço questão de títulos, nem em aula, que eu dou para os meus alunos, quando me chamam de mestre, sim, eu tenho MLS, eu não gosto de ser chamado de mestre, por quê? Eu não quero que as pessoas imaginem que eu estou acima delas, porque se eu estiver acima delas, a pessoa vai se sentir constrangida, ou intimidada, a me passar uma informação, que pode ser uma informação extremamente importante, que às vezes as pessoas passam na brincadeira, é uma informação extremamente importante para o processo dela, e eu prefiro mil vezes, que eu tenha um resultado bom no processo, do que a pessoa me chame de doutor, tá? É uma coisa minha, não estou questionando quem gosta, quem faz questão disso, não faço, eu não faço. Mas ali começou tanta formalidade, que eu falei, caramba, meu Deus, eu estou conversando com a Shakira, então vai abrir a tela, vai conversar com a Shakira. Não, mas você não pode ir para tal dia, porque não está o hora, porque a doutora só pode ser a hora, se aquilo, aí eu escrevi ali, falei assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa, o que eu preciso é isso, eu escrevi ali umas 15 linhas, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não, não, eu só quero, eu preciso, dentro do que eu posso comer durante o dia, monta aí umas 3, 4, 5 dietazinhas, para eu poder variar durante os dias da semana, me manda, ponto, está pago 3 meses, perde 30 minutos escrevendo isso para mim, está resolvido o meu problema por 3 meses, eu não estou preocupado, eu não quero conversar com ninguém, para esse tipo de coisa, só preciso disso aqui, é simples, tá? Ah não, mas precisa conversar, aí marcou com uma delas, tinha marcado lá, podia, sei lá quando, aí um mês para frente, mas aí ela me ligou, falou, não, vamos, vamos, eu consegui uma manhã, vamos conversar, aí eu fui conversar com a moça, moça muito bonita, por sinal, se ela estiver assistindo aqui o vídeo, não seria hipocrisia minha, se eu só falasse que a estrutura não foi legal, mas vou fazer elogios também quando eu precisar, a moça muito bonita, conversei com ela, deve ter uns 30 anos, se tiver menos, desculpa, você parece ter 30, ela abriu a tela, ela começou a conversar, super formal, bacana, legal, conversando, e aí, ela, ela virou para mim e falou assim, olha, eu vou te mostrar algumas coisas, do que você pode fazer, aí ela me mostrou, abriu, compartilhou a tela, uma foto dela, há, três anos atrás, de biquíni, ela não estava gordinha, ela estava, sei lá, uns 4, 5 quilos acima do peso, tá, mas não estava gordinha, 4, 5 quilos para um cara, de 1,86m, é, é frescura minha mesmo, tá, 4, 5 quilos para uma moça, de 1,60m, 1,70m, você, você vê, então é isso que eu estou mostrando, tá, ela não estava gordinha, mas ela estava ali, um pouquinho a coisa, acima do, do que, sei lá, acima do peso, aí ela mostrou uma foto, um ano depois, e um outro, uma outra foto atual, todas as fotos, de biquíni, e todas as fotos girando, e ela conversando, honestamente, no meu dia, para o que eu buscava, eu não estava querendo comprar nenhum daqueles produtos, nenhuma da foto, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e nem o vídeo, tá, então assim, eu não vi necessidade dela me mostrar, as fotos, dela, tá, e aí, enfim, não era o meu objetivo, não era o que eu queria, a gente conversou, ela falou, não, mas você precisa pensar nisso aqui, não, mas você precisa fazer mais tempo de academia, não, mas você precisa fazer mais um segundo, falei, olha, doutora, honestamente, não é isso que eu quero, tá, você quer me vender, uma McLaren, eu estou querendo comprar, um golzinho, é só o que eu quero para mim, não quero alto desempenho, forte, trincado, sarado, para postar foto, não quero, eu não faço isso, eu não posso foto nem sem camisa nas minhas redes sociais, não era o que eu queria, agradeci, vida que serve, fui falar com a outra, também bonitinha, acho que um pouquinho mais velha, pelo menos parecia, doutora, desculpa, tá, se a senhora tiver, também, menos do que os seus trinta e poucos, desculpa, mas, bonita, a moça, tal, conversamos, assim, eu, fico nessas de falar com a assessora, de falar com não sei quem, porque falam com não sei quem, com não sei quem, eu juro por Deus, que eu não sei como é que ela consegue pagar essas pessoas, porque, eu, ganhando sete, cento e cinquenta reais, por uma consultoria de três meses, pra pagar aquele monte de gente, com aquele monte de formulário que me mandaram, pô, ela tá, ela, ela tá fazendo, ela tá trabalhando pra sustentar essas pessoas, porque, é, parece uma estrutura tão megalomaníaca ali, que, pra fazer um negócio simples, beleza, a moça lá, a secretária da secretária da disjunta, me mandou uma mensagem, mandou formulário, a outra mandou também, aí na hora que você encerra o formulário, essa parte é legal, aí, fica pro pessoal de TI, quando você encerra um formulário, as três primeiras perguntas, perdão, as quatro primeiras perguntas, do primeiro formulário, são, seu nome, sobrenome, data de nascimento, e, e-mail, tá, na hora que você clica em enviar, abre as mesmas quatro perguntas, pra você, confirmar o envio, que coisa idiota, pra perder tempo, né, mas enfim, aí você vai e conversa com ela, aí na verdade eu não conversei, né, ela só mandou mensagem, e, aí eu peguei e falei assim, olha, doutora, deixa eu te explicar, eu só preciso disso, conseguimos trabalhar dessa forma? Eu não preciso nem fazer videoconferência, eu não quero mais ver foto de mulher de biquíni, tá tudo certo, se eu quisesse ver foto de mulher de biquíni, eu ia querer ver da minha, não do, para, tá, eu falei, faz assim, vamos conversar só por aqui, tá, a gente manda aqui, ela fala, não, tudo bem, então você faz o seguinte, ó, primeira coisa que ela me pediu, fotos minhas, de frente, de lado, de costa, para ela mostrar, isso já, já, já me incomodou, lógico, idiotice minha, pode ser, breguice minha, mas, eu não posto foto minha, sem camisa, em rede social, no meu Instagram, que é fechado, eu não posto, eu vou mandar para uma pessoa que eu não conheço, foto minha de sunga, nem sunga eu tenho, tá, e eu não quero isso, eu não quero dizer, olha, eu estou com um gominho a mais aqui, não quero, não quero, só quero fazer a minha dieta, simples, né, e nisso já perdemos três semanas, ok, falou, doutora, se a senhora quiser foto profissional, eu tenho um monte, eu mando o link, juro por Deus que eu falei isso, se a senhora quiser, eu tenho o link da pasta, eu mando o link da pasta, a senhora vai olhar, tem um monte de foto minha de terno, gravata, de camisa social, calça jeans, mas é o máximo de fotos que eu vou compartilhar com a senhora. Segunda coisa, ela pediu para eu fazer bioimpedância, aí eu falei, olha, aonde que eu posso fazer isso? Eu sou advogado, eu não sei onde que eu faço isso, não, você pode ir na sua academia, e pede para um nutricionista da sua academia, para ele fazer, aí eu fiquei pensando comigo, eu falei, caramba, imagina se eu viro para um cliente meu, e falo assim, escuta, você vai fazer o seguinte, para conversar comigo, você vai no advogado mais perto da sua casa, pede para ele analisar o seu caso, fazer um relatório do seu caso, paga para ele fazer um relatório do seu caso, aí você manda para mim para eu te dizer, ô gente, ô gente, você ajuda, não tem sentido, se eu preciso ir em outro lugar, para fazer uma outra coisa, eu não preciso de você, mas legal, vamos lá, também não vai rolar, porque assim, não é o que eu quero, será que você pode me ajudar, só dizer, olha, o que eu vou comer, o que você sugere, que eu coma, que eu inclua na minha dieta, e o que você sugere, que eu exclua na minha dieta, é só isso, pelo amor de Deus, eu já estava implorando, só isso que eu quero, pelo amor de Deus, aí, ela falou assim, não, então faz o seguinte, responde aqui para mim, o que você gosta de comer, ela está de sacanagem, comigo, porque se é para eu comer, o que eu gosto de comer, porra, eu não preciso de você, eu quero que você me diga, o que eu posso comer, não, o que eu quero comer, eu quero comer mousse de maracujá, posso comer, eu quero comer, doce de leite, com queijo, eu quero comer guiabada, eu quero comer, pudim de leite, posso, churrasco, pizza, é isso que eu quero comer, mas eu sei que isso aí, não está ajudando, eu perder peso, eu quero o contrário, quero comer mais, mais saudável, tenho 48 anos, meu filho tem 16, eu quero, quero, né, ter pique, disposição para acompanhá-lo muito tempo, é isso que eu quero, tá, então vamos fazer o seguinte, você vai lá, faz peso, medida, bioimpedância, tira as medidas suas, e aí você me manda, eu falei, Cristo do céu, eu só quero, pelo amor de Deus, a receita, é só isso que eu quero, não quero fazer mais nada, deixa quieto, não quero mais, obrigado, agradeci educadamente, e acabei não fazendo, por que que eu falo isso para vocês, porque eu tenho visto um monte de profissional, que na minha opinião, não é profissional, fazendo isso, coloca uma equipe de venda, para te vender, aí ele te vende uma coisa, que não é o que você quer, porque você não conversou com o profissional, e o profissional mesmo, que é o cara que vai ali, vai pegar a caneta e vai falar, esse cara, muitas vezes, nem sabe da tua existência, porque é uma máquina de linha de produção, aí esse cara fala, olha, eu vou cobrar, sei lá, 750 reais por três meses, 250 reais por mês, 250 reais por mês, são mais ou menos, 50 dólares, eu cobro, três, quatro vezes isso, para a pessoa conversar comigo, por 40 minutos, para manter a estrutura que eu tenho, tá, eu não estou dizendo que eu sou, o mega top plus, eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, eu estou dizendo que, esse é o custo que eu tenho, para pagar a minha estrutura, manter a minha equipe, e, permitir que eu continue estudando, comprando livros, e me atualizando, e tudo mais, esse é o custo, quantas pessoas, esses profissionais, precisam ter, durante um mês, para pagar uma estrutura deles, mil, não estou exagerando, mil, não, vamos falar, cem, porque você fala, cem, seriam aí, 5 mil dólares, 25 mil reais, para você pagar, a secretária, aluguel de sala, atendimento, a sua manutenção, casa, carro, o auxiliar de não sei o que, os impostos, e tudo mais, você precisa ter 100 pessoas, essa profissional, as duas últimas em específico, elas demoravam, às vezes, dois dias, para responder, uma mensagem minha, que era uma coisa, simples, e olha, que eu só conversei com elas, por três vezes, então quer dizer, foi uma semana de conversa, para não chegar a lugar nenhum, e eu só queria, a receita, percebe, como as pessoas, estão procurando o baratinho, e esse baratinho, não tem qualidade nenhuma, não, não estou dizendo das moças, as moças são muito bonitas, sim, e foi aí que caiu a minha ficha, se eu tivesse olhado, no Instagram delas, e percebido, que elas estavam, muito mais preocupadas, com a imagem delas, em vender a imagem delas, do que o conhecimento delas, eu teria sacado, e falado, não, peraí, vou ligar para o Dani Buena, vou ligar para o Tiagão, e vou ficar marombado, isso é muito mais rápido, são meus irmãos, e são pessoas, que tem, tem resultado aí, reconhecido, e são meus irmãos, eu que fui idiota, de falar, não, não vou incomodar os caras, eu vou ligar aqui, vou tentar falar com pessoas aqui, enfim, percebem, como o baratinho, acaba saindo caro, paguei 750 pau para uma, 750 pau para outra, 250 para outra, e não tive, a receita, que se eu escrever aqui no chat GPT, ele vai me dar receita, percebe como os profissionais, estão cada vez mais, se afastando, da figura humana, e cada vez mais, usando, essas histórias, de app, sites, e não sei o que, para vender, uma pirotecnia, de algo que eles, não conseguem dar conta, ela não consegue dar conta, eu não estou dizendo, que ela é incompetente, estou dizendo, que ela não consegue dar conta, ela não consegue dar conta, da quantidade de pessoas, que ela precisa, para bancar o operacional dela, ela não consegue, porque se conseguisse, ela teria menos pessoas, cobraria mais caro, e iria falar assim, Daniel, o que você quer? Ah, eu quero isso, 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 vou preparar o que você precisa, não preciso de, bi-impedância, para fazer isso, não precisa saber, meu peso, a minha medida, a minha altura, nada, eu só queria, o que eu posso comer, para melhorar, minha qualidade de vida, só isso, só isso, em 30 minutos, ela resolvia, e ganhava os 3 meses, eu ia ficar feliz, e ela também, percebe, como a gente, muitas vezes, se ilude, pela, pirotecnia, que é criada ali, nas redes sociais, nas propagandas, nas mídias, propaganda, para mim, não é minha latinha, até porque, não posso dizer que Deus foi extremamente generoso comigo, não tenho olhos azuis, não tenho olhos verdes, não sou loiro, musculoso, não sou, como é que é o nome do cara, o Thor, não, o que eu tenho para oferecer para pessoas, para as pessoas, para os meus clientes, para quem precisa de mim, está aqui, e está aqui, alguém que espera mais do que isso, está criando uma expectativa, que eu não posso oferecer, e é isso que eu quero, que as pessoas entendam, o que você está esperando do profissional, que está aí do outro lado, o que você está esperando do profissional, que você quer contratar, o que você está esperando do profissional, que vai te representar, ou que vai te aconselhar, o que você está esperando, pensa nisso, grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.